No Canindé, em São Paulo, gol de Wellington Paulista para o Botafogo sobre a Portuguesa. Wellington e o Botafogo na boleia do caminhão. Homenagem do artilheiro para o paizão, seu Walter, caminhoneiro. Mas a graça parou por aí. Felipe Gabriel empatou para a Portuguesa. Lambança de Tiaguinho, Felipe Gabriel roubou e a bola ficou com o Edno. Bonita cruzada de canhoto. Em seguida, Edno contra Renan. A balançada e o terceiro. Portuguesa saindo da lanterna 3, Botafogo 1.